Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados federais do PV Alfredo Sirquiz e do PSB Glauber Braga. A presidente Dilma adotou um certo comedimento nesse processo eleitoral. Ela não está participando ativamente, não está gravando, está, enfim, tendo uma atitude bastante comedida em contraponto ao presidente Lula, que ex-presidente Lula, que saiu gravando, participando ativamente como militante do PT. Sirquiz, você acha que é mais aconselhável realmente a postura da presidente Dilma, que de certa maneira assim evita uma fração, um fracionamento maior da sua base? Olha, de uma forma geral eu gosto mais da postura presidencial da Dilma do que da postura presidencial do Lula. E no caso o Lula não é presidente, ele é um cidadão comum se recuperando de uma doença grave e que evidentemente nessa hora ele tem que fazer o que ele gosta de fazer. Até do ponto de vista de terapia, para ele é ótimo fazer o que ele gosta. Ele gosta dessa exposição. Mas mesmo no governo ele era um pouco mais presente no processo político do que a presidente Dilma. Eu pessoalmente prefiro uma postura mais comedida, porque presidente é presidente de todos os brasileiros, presidente de 190 milhões de brasileiros. Eu acho que o Lula, às vezes, havia uma parte da sociedade que não se sentia muito acolhida nem representada pelo gestual político dele. Eu acho que a Dilma encarna melhor essa instituição, embora politicamente seja mais frágil como comunicadora. A Dilma até agora o vento só soprou a favor. O Lula teve momentos em que o vento soprou contra. Então a Dilma ainda não foi provada. Nesse momento ele teve que exercer toda a sua competência política para superar aquele momento. Exato. A Dilma ainda não foi testada em uma circunstância do vento estar soprando contra. Deputado Glauber, a presidente Dilma está correta em se manter bastante comedida, bastante equidistante desse processo, em que, inclusive, há brigas dentro da própria base, porque o seu partido, inclusive, é um exemplo disso. O PSB em Recife e também em Belo Horizonte está totalmente distanciado do PT, que nacionalmente é um aliado forte. É claro que a presidenta tem que se preocupar com isso tudo, tem que se preocupar com os vários partidos que compõem a base, não tenho dúvida. Mas eu acho que a gente também não pode fazer avaliação de que fazer política é crime, né? Ou seja, em qualquer cargo que o cidadão esteja, seja na presidência da república, seja no governo estadual do município, ele é um animal e um ser político. A gente tem cada vez um movimento maior querendo diminuir o tamanho da política, inclusive nas várias decisões e no contexto da sociedade. Eu acho que não. Os problemas e as mazelas da política se resolvem com mais política e não com menos política. Mas se ela fizer política partidária ativamente, não corre o risco de cair numa situação de desagrado em relação à parte dos brasileiros? E ela, em sendo presidente da república, como disse o Cirquiz, é presidente de todos os brasileiros, portanto, deve ter um pouco mais de postura, digamos, estadista e não se miscluir diretamente no jogo partidário? Eu não desmereço, inclusive, a estratégia do próprio governo, não só no que diz respeito à permanência da sua base, mas na própria postura pessoal e nas características da presidenta. A única coisa que eu digo é que essas características não podem ser, como um comparativo, de que sejam melhores do que quem tem características de natureza mais política, não só eleitorais, mas no que diz respeito ao contato com as massas, a relação com os partidos políticos. Para mim, não existe postura melhor ou postura pior. Isso aqui parece que discorda. Não, eu não estou falando em termos de melhor ou pior. Digo que a mim me agrada mais uma postura presidencial menos ligada ao varejinho da política do dia a dia. Aliás, uma coisa interessante, o inglês, que é uma língua muito mais precisa do que o português, tem duas expressões que nós aqui traduzimos por política. Tem politics e policies. Politics seria a política da forma que a gente entende. E policies seriam políticas públicas. A grande política. Não, a política pública mesmo. A política pública, a gestão. Então, o inglês, eles têm duas palavras diferentes para isso. Então, eu acho que um presidente tem que estar basicamente preocupado com policies. E o politics entra como complemento para poder reforçar suas estratégias de políticas públicas. Então, eu acho que independente da questão do gosto, que aí, claro, são dois temperamentos completamente diferentes, né? Um extrovertido extremo e uma introvertida, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho mais prudente para o exercício da função presidencial, que tem uma carga simbólica considerável, uma atitude mais circunspecta. Mas, eu acho que é importante a gente dizer que fazer política, inclusive, no que diz respeito à própria disputa eleitoral, não sempre tem que estar relacionada à política do varejo. Mas, quem diz que a Dilma não faz política? A Dilma faz política o tempo todo. Faz política o tempo todo. E não necessariamente a política, inclusive, eleitoral, ela está relacionada com o varejo. Para falar em política, o seu partido PSB, ao se distanciar do PT em Belo Horizonte, e também no Recife, lançando candidaturas próprias no Belo Horizonte, recusando um pouco a indicação do vice, que seria do PT, pelo menos no governo anterior do prefeito Márcio Lacerda foi, dá sinais, na cabeça de alguns, de que o PSB começa a buscar um rumo diferente, começa a buscar um outro rumo, se distanciando um pouco do PT, com vistas a 2014. Essa leitura é correta, deputado? Olha, não. O PSB, como qualquer partido político, todos aqueles que compõem a base de sustentação do governo da presidenta Dilma, eles têm, claro, o seu programa próprio. Eles buscam os seus próprios objetivos, o que é completamente natural em um partido político. O que aconteceu em Recife, o que aconteceu em Belo Horizonte, tem características locais. A demonstração, inclusive, do PSB, da necessidade da manutenção de uma aliança de caráter nacional, se manifestou no apoio, na própria cidade de São Paulo, onde o PSB, numa região onde a questão nacional se sobrepõe, muitas vezes, à disputa local, o PSB dá a demonstração, inclusive apoiando a candidatura de Fernando Haddad. É claro, o PSB tem os seus próprios objetivos programáticos? Claro que tem, senão não seria um partido político e a gente se orgulha disso. Mas a aliança com a presidenta Dilma Rousseff, a composição da base de governo, é o que o PSB pretende continuar fazendo e dando sustentação a esse projeto que a gente ajudou também a eleger. Deputado Sirquiz, qual é a análise que o senhor faz do seu partido PV nesse momento? Com a saída de Marina da Silva, o partido, de certa maneira, se enfraqueceu aos olhos, enfim, dos brasileiros que acompanham a política nacional, porque ela era a grande liderança, saiu fortalecida da eleição presidencial, saiu muito maior do que entrou. E o partido, por questões cartoriais, acabou, de certa maneira, expelindo Marina da Silva dos seus quadros. Bom, que futuro tem um partido sem a presença de Marina, que é uma personalidade mundial hoje? Tivemos aí as Olimpíadas em que ela foi consagrada como uma das mulheres mais importantes do mundo. E o partido desperdiça esse talento, esse potencial político. Eu pergunto, o PV pode prescindir de Marina da Silva? Olha, depende qual é a intenção do PV. O PV que eu fundei com o Fernando Gabeira, e que eu presidi durante nove anos, certamente não. Mas esse PV que está aí, que cometeu esse desativo de jogar 20 milhões de votos na lata do lixo, de escorraçar uma pessoa com as características que a Marina teve, de criar uma situação que praticamente obrigou a sair do partido, esse PV, ele optou pelo suicídio. Ele optou por se transformar num partido nanico. E eu lamento isso profundamente, procuro na medida do possível ainda tentar ver se dá para recuperar alguma coisa disso. Mas acho que foi uma tragédia. Você imagina, depois daquela eleição, com 20 milhões de votos, nós, com todas as condições na mão, para virarmos um partido significativo, que conseguisse, de fato, influenciar na grande política brasileira, poder, de fato, entrar nessas eleições municipais, numa circunstância completamente diferente, e por uma questão de profunda mesquinharia, por uma falta de grandeza absoluta, um grupo de dirigentes decidiu criar uma situação ruim para ela. Eu acho que foi um erro tático ela ter saído no momento que saiu, porque se ela não tivesse saído naquele momento, talvez hoje nós teremos condições de virar o jogo, mas aquilo foi uma tragédia de proporções incalculáveis em relação ao partido que nós fundamos originalmente. Nós vamos continuar falando sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto, hoje, com a participação dos deputados Alfredo Cirquiz, do PV, e Glauber Braga, do PSB.